Música Música La habitación buscaba solo Buscando una distracción Música 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 Um lugar para descer, dentro de um povo de Deus Um povo de Deus, um lugar de luz, um lugar de luz, um lugar de luz, um lugar de luz, um lugar de luz Se inscreva no canal e ative o sincronismo. Se inscreva no canal e ative o sincronismo.